Uma Saudade Será que ainda não ficou Ainda um pouco desse nosso amor Pra gente ser feliz O mesmo brilho de um tempo atrás Da noite que me conheceu Eu estou vendo em seu olhar Eu sinto que pode me amar Que existe amor entre você e eu Vamos sair nessa chuva por aí Quem sabe ainda podemos ser felizes Lavar as mágoas que entre nós ficou Pra dar lugar de uma vez ao nosso amor Depois de tudo se amar Quando da primeira vez Que a gente fez O mesmo brilho de um tempo atrás Da noite que me conheceu Eu estou vendo em seu olhar Eu sinto que pode me amar Que existe amor entre você e eu Vamos sair nessa chuva por aí Quem sabe ainda podemos ser felizes Lavar as mágoas que entre nós ficou Pra dar lugar de uma vez ao nosso amor Depois de tudo se amar Vamos da primeira vez Que a gente fez 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 Obrigado.